E aí galera, a gente preparou aqui uma lista dos games que a gente mais tá esperando pro mês de julho. Então quem não conhece o canal, já se inscreve aí, já clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, né? E galera, vocês sabem, né, que no primeiro semestre a gente não teve um volume tão grande de lançamentos como a gente normalmente tem, né, por conta da pandemia, né? Mas a gente tá começando o segundo semestre agora em julho com um volume um pouco maior de lançamentos. Então já no dia 3 de julho, galera, a gente separou aqui o primeiro lançamento dessa lista, que é o Marvel's Iron Man VR. Que é o exclusivo de Playstation 4, né, que tá saindo agora logo no início do mês, né? E eu vou dizer pra vocês, né, o foco do canal aqui não é tanto realidade virtual, né? A gente não costuma trazer jogos de realidade virtual, até sendo bem sincero, né? Porque a gente não se animou tanto em investir em equipamentos de VR por causa do volume muito menor de jogos de realidade virtual, né? A gente tem a sensação que muitas vezes é mais interessante jogar do que assistir, né? Porque, assim, os jogos de realidade virtual, pra quem assiste, é muito a tela chacoalhando. E aí a gente acabou não trazendo jogos de VR até agora no canal, né? Mas eu achei bem maneira a proposta do jogo do Homem de Ferro agora, porque pelo que a gente viu até lá na BGS, né? A gente realmente se sente na pele do Homem de Ferro, né? A gente usa os controles ali pra disparar como o Homem de Ferro, né? A gente usa as mãos ali pra disparar usando o PS Move, né? E a gente acaba se sentindo bastante como o Homem de Ferro, né? Além de disparar com as mãos, a gente vê a interface ali, os elementos de interface que aparecem no visor do Homem de Ferro na nossa cara, né? E a gente tem o som saindo pelo headset como se a gente estivesse dentro da armadura do Homem de Ferro. Então eu achei a proposta do jogo bem maneira. No dia 10 de julho, a gente tem o lançamento do Bloodstained Curse of the Moon 2, que tá saindo pra PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, né? E o primeiro Bloodstained Curse of the Moon, ele foi lançado lá em 2018 e ele foi um prequel do Ritual of the Night, né? Que a gente trouxe aqui pro canal, né? Só que ele é diferente do Ritual of the Night, né? Ele tem uma pegada mais de 8 bits, aquela pegada bem retrô mesmo. O game, ele é mais curto e a gente tem uma diferença aqui que a gente tem vários personagens que a gente pode controlar. E outra parada que eu acho bem legal aqui é que a gente tem o co-op local de até dois jogadores, né? O que eu acho muito maneiro, né? Então é um recurso no jogo que eu acho que tinha muito antigamente. Eu acho legal eles terem trazido pra esse game também, né? E quem viveu aquela geração de 8 bits, né? De Master System, Nintendinho, eu acho que vai curtir bastante esse game. Por isso que ficou um pouco no nosso radar aqui também, né? E eu achei interessante eles trazerem agora muito por causa do sucesso do primeiro Curse of the Moon e por causa do Ritual of the Night, que também fez bastante sucesso com a galera, né? Então eu achei o game interessante. Por isso a gente colocou ele na lista também. Ó, e nesse dia a gente tem o lançamento também do Fórmula 1 2020, né? Que tá saindo pra PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC. Eu vou dizer pra vocês que ultimamente a Cold Masters tem mandado bem demais nessa franquia de Fórmula 1, né? E nesse novo Fórmula 1 a gente tem uma novidade que a gente vai poder criar equipe, né? A gente pode criar uma equipe de corrida, pode criar o piloto ali, escolher patrocinador, o fabricante de motor. Então pra quem curte gerenciamento, né? Essa pegada de gerenciamento de corrida, criação de equipe e tal, eu acho que vai curtir essa novidade também. E o jogo, assim como os jogos anteriores de Fórmula 1, ele tem um alto realismo. Ele tem bem essa pegada de simulador, a gente tem que conhecer as mecânicas do carro, tem que conhecer bastante as corridas, dominar o carro, decorar as pistas. Então eu acho que é um game que vai agradar bastante a galera que curte um simulador de corrida. E eu gostei dessa novidade, principalmente dessa parada de gerenciar a equipe, né? Eu sou fã de Fórmula 1, né? Então possivelmente eu vou querer conferir esse game também. E pra quem gosta de corrida, nesse dia também tem um lançamento do NASCAR HIIT 5. Mas a gente acabou separando o Fórmula 1 aí pra mostrar pra galera, né? Aí outro jogo que vai sair nesse dia também é o Sword Art Online, Alicization Lycoris, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC. E ele vai ser uma adaptação do anime, né? É a primeira vez que um jogo da franquia Sword Art Online vai acompanhar o anime, né? Então a galera que curte o anime provavelmente vai curtir esse game também, porque ele vai acompanhar o que tá rolando lá no anime. E ele vai acompanhar especificamente o Arco Alicization, né? Eu acho maneiro aqui o sistema de combate desse jogo, que é um sistema de combate de RPG em tempo real, né? Então fica aí a dica também pra galera que curte o anime, mais especificamente o Sword Art Online. Aí no dia 14 de julho vai ter o lançamento da versão de PC do Death Stranding, né? Eu nem vou falar muito do Death Stranding, foi um jogo que eu curti demais. Um dos melhores games do ano passado, mas eu já deixo a dica aqui pra galera que quiser conferir um pouco mais sobre o game. A gente tem série completa de Death Stranding, uma playlist aqui no canal. Bom, e aí no dia 17 de julho a gente tem um dos games, que na minha opinião é um dos games mais esperados dos últimos anos, que é o Ghost of Tsushima, um exclusivo de Play 4, né? E promete ser provavelmente o grande AAA que vai encerrar a geração do Playstation 4. Provavelmente o último AAA da geração pro Playstation 4, né? E a gente vai acompanhar aqui o Japão do século XIII, né? Aquele período da primeira invasão mongol ao Japão. A gente vai controlar aqui o Jin, né? Que é um dos sobreviventes samurais da invasão mongol, né? Ele vai precisar impedir essa invasão, né? E qual é que é a parada dele? A gente vai viver muito na pele dele os dilemas morais dele. Porque ele é um samurai, né? Então ele segue o Bushido, que é o código de honra dos samurais. Só que talvez ele pense ali um pouco em abandonar estritamente o código Bushido e virar o que eles chamam de um fantasma. Um cara focado em ataques furtivos e tal. Ele vai ter que sobreviver um pouco com as ferramentas que ele tem nesse período da invasão mongol, né? E o game ele promete bastante exploração, que eu achei maneiro, né? Os desenvolvedores ali, os caras da Sucker Punch disseram que o jogador pode se perder em horas e horas conhecendo cada recanto ali da ilha de Tsushima. Eu acho que vai ter muita side quest e eu acho que a gente vai ter dezenas de horas no game, né? E a gente vai ter a série completa do Ghost of Tsushima aqui no canal, né? Então vocês esperem aí que já no lançamento a gente já vai fazer a série completa do Ghost of Tsushima aqui no Bulldog Nerd. E outro jogo que vai sair nesse mesmo dia é o Paper Mario The Origami King. É um exclusivo de Nintendo Switch. Eu confesso pra vocês que é um dia não muito bom pra lançar esse game, porque vai competir diretamente com o Ghost of Tsushima, né? Mas eu curto demais Paper Mario, é uma franquia que eu sempre me diverti demais. Ele tem uma estética bem diferente dos jogos do Mario, que a galera tá acostumada a jogar. Mas ele tem uma gameplay que é muito divertida, cara. Os jogos do Mario eu adoro jogar e eu fico felizão demais de poder trazer Super Mario aqui pro canal, né? E nesse jogo aqui a gente tem o Rei Origami. Ele vai controlar o castelo da Princesa Peach e as forças do Bowser, né? Então pra enfrentar o Rei Origami, o Mario vai se aliar inclusive aos antigos inimigos dele e aos próprios aliados, né? Então eu acho que vai ser uma mecânica bem divertida de ver o Mario aliado com alguns inimigos. E o jogo, pelo que a gente viu no trailer e no que a Nintendo anunciou até agora, ele vai trazer algumas quests ali bem diferentes, alguns puzzles, algumas mecânicas bem variadas. Então é um jogo que certamente a gente vai querer trazer aqui pro canal, né? E outro jogo que vai sair nesse dia também é o Fault, que vai ser um exclusivo pra PC, pelo menos num primeiro momento, de acordo com os desenvolvedores, né? E ele é o sucessor do game Paragon, né? Pra quem não lembra, né? Ele foi encerrado no ano de 2018, né? Ele foi descontinuado, vamos colocar assim, né? E o game ele vai entrar em acesso antecipado. Ainda não é o lançamento definitivo dele, mas agora nesse mês ele vai entrar em acesso antecipado na Steam, né? E aqui a gente vai ter partidas de 5 jogadores contra 5. Ele é um MOBA, né? Então aqui a gente vai escolher um herói e a gente vai upar esse herói ao longo das partidas, né? A mecânica é bem simples, né? Cada time tem que destruir o núcleo do outro time, né? Do time adversário. E as vitórias vão render moedas pra cada jogador, né? Poder investir essas moedas em desbloquear mais heróis ou desbloquear itens cosméticos. Então vai ser um jogo que provavelmente vai agradar os fãs de MOBA e os fãs do Paragon, né? Do agora finado Paragon. E no dia 28 de julho vai sair o último game que a gente separou nessa lista aqui pra vocês, que é o game Grounded, né? Que vai sair pra Xbox One e PC. E ele tá saindo agora no fim do mês em acesso antecipado. O lançamento oficial e definitivo daí vai ser ainda no ano que vem. E a galera que assina o Game Pass já vai ter o game liberado assim no dia do lançamento, né? Esse game me lembrou bastante quando ele foi anunciado recentemente. Aquele filme querida encolher as crianças, né? Porque a gente controla um personagem ali que ele tá no jardim, só que é um personagem que tá no tamanho pequenininho, né? Então toda aventura ali vai rolar no jardim, né? Então todos os elementos do jardim, as plantas, os insetos, os objetos, tudo tá gigante pro personagem. Ele é basicamente um game de sobrevivência, né? A gente vai craftar, vai enfrentar os inimigos todos ali do ambiente do jardim, né? Eu não sei se eu tô exatamente animado pra esse game, mas eu tô de cabeça aberta, cara. Eu vou ver qual é que é a do game, vamos jogar. Se for maneira a gente traz uma série aqui pro canal, né? E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games que vão ser lançados em julho que a gente separou pra vocês aí? Comentem aqui pra gente saber qual dos games que vocês mais estão esperando, né? Pra gente saber a opinião de vocês. E até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto